Oi, oi pessoal, bem-vindo ao canal Curitiba Lugares para a Família. Aqui é a Bruna Medeiros. No vídeo de hoje eu vou responder a outra pergunta. Curitiba é uma cidade perigosa? Então, de acordo com o site da Secretaria Estadual de Segurança do Paraná, Curitiba não pode ser considerada uma cidade segura, tá? E eu vou dizer por quê. Porque é uma cidade grande, então tem todos esses problemas de cidade grande, né? Tem favelas, comunidades, favelas, tem tráfico, tem zonas de tráfico, tem zonas perigosas, tem muitos casos de roubos, inclusive de homicídios. Mas, nossa, Bruna, então aí é muito perigoso. Não, não quer dizer que seja a pior cidade para se morar, até porque é o contrário, ela também é considerada uma das melhores capitais para se morar. Mas não é considerada segura, segura de um jeito que a pessoa às vezes se ilude, achar que, ah, então eu vou para aí, vou andar na rua com meu celular, lá no centro da cidade e sem perigo de ser roubada. Então, não, né? Então, você tem que vir, sim, sabendo que é uma cidade grande, que tem todos esses problemas. Então, o que existe aqui é que são bairros, existem bairros mais perigosos. Então, eu já publiquei vídeos aqui, inclusive eu já fiz vídeo, o Fábio fez também depois, mais atualizado, sobre os bairros mais perigosos, de acordo também com a Secretaria de Segurança. Então, esses bairros são casos onde tem mais casos de roubo, roubo e furto e tem também de homicídios. São duas listas que eles disponibilizam sobre esses bairros. Então, às vezes o bairro que tem mais homicídio, está na lista de mais homicídio, talvez o homicídio não aconteceu ali, né? É um local de desova, alguma coisa assim. E tem os bairros também que é mais furto e roubo. E às vezes esse bairro concide de ser o melhor bairro, um bairro nobre, os bairros onde tem a classe com maior poder aquisitivo. Então, você tem que analisar bem onde você quer morar, se você quer morar num local assim, um local nobre. Então, às vezes ali você vai estar num local que é considerado o melhor bairro para morar, mas também vai ter muitos casos de roubo e furto. Mas, por outro lado, esses locais também têm muito policiamento. Então, basta que você saiba onde você está indo, como no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca é um local nobre. Ali tem muita gente rica, mas também tem muitos casos de roubo, furto, homicídio por roubo. Então, você tem que analisar isso. Não é uma cidade considerada segura, mas existe sim. Você tem uma sensação de segurança por você ver policiamento. E aí vai de você escolher um bairro ideal para morar que tenha menos casos de roubo e furto, homicídios, ou que você também ande atenta na rua, né? E não vai ali achar que você está num local que não tem nenhuma violência, não tem nenhum caso de roubo, tá? Então, Curitiba é ótima qualidade de vida, infraestrutura, mas tem sim seus problemas com uma cidade grande, né? Então, tem casos, tem bairros perigosos. Veja aí nos vídeos a listagem dos bairros mais perigosos e saiba escolher bem. Então, sim, Curitiba pode ser considerada uma cidade perigosa, até certo ponto, né? Claro que existem outras cidades piores, né? Então, você não pode vir para cá iludido também, que é uma cidade totalmente segura, porque não é, tá? Então, pesquise bem, veja aí qual bairro que você quer morar. Aí você pode aliar um bairro com boa infraestrutura e com menos casos de roubo e furto, tá bom? Ou de homicídio, tá? Então, fica aí essa dica desse vídeo para que você pesquise bem. Tem um vídeo aqui mostrando já a listagem dos bairros para você saber decidir bem, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha no vídeo, deixe seu comentário aqui. Se você é morador de Curitiba, comente aqui se você considera o bairro que você mora aí perigoso, já deixe seu comentário aqui. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos aqui sobre Curitiba, dicas para você que quer mudar para cá, morar aqui, conhecer melhor a cidade, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.